Melhora do desempenho da economia faz com que o presidente Jair Bolsonaro recupere parte da avaliação positiva da população. A quantidade de pessoas que avaliam o atual governo como ótimo ou bom chegou a 34,5% em janeiro de 2020. Há cinco meses, em agosto de 2019, o percentual era de 29,4%. No mesmo período, o número de brasileiros que consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima caiu de 39,5% para 31%. Os dados são de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, e o Instituto MDA. O levantamento também indica melhora na avaliação positiva do desempenho pessoal de Bolsonaro frente ao governo. Em cinco meses, o índice passou de 41% para 47,8%, enquanto a taxa de desaprovação ficou em 47%. O estudo aponta que a melhora da percepção das pessoas em relação ao governo está relacionada a fatores como a aprovação da reforma da Previdência, inflação mais baixa, liberação de parte do FGTS e o décimo terceiro do Bolsa Família. Os setores que mais avançaram na avaliação dos participantes da pesquisa foram o combate à corrupção, a economia e a segurança pública. Já o meio ambiente foi apontado como a área que teve o pior desempenho no atual governo. E aí Obrigado.